A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta noite, a esses rebotos, vem cantar nossa folia, trazendo esse lindo canto, muito amor e alegria. Por nossa fé e companhia, todos os santos, vem cantar. Esse ano, São Miguel Arcanjo e Santa Bárbara vão homenagear. Viva esse santo guerreiro! Viva! Viva a religião! Viva! Viva a Santa Bárbara de Comédia! Viva! Viva todo esse povo devoto do bom coração! Viva! 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 Boa noite, Senhor e senhora Cheguem na hora, prestem atenção Boa noite, Senhor e senhora Cheguem na hora, prestem atenção Viajando, espertando o que tem São Jorge Guerreiro, a proteção Viajando, espertando o que tem São Jorge Guerreiro, a proteção São Gonçalves e São Guarqueão São Miguel e São Maregião São Gonçalves e São Silvão São Miguel e São Maregião É sentada por todo uma casa Pra nessa morada e se poder deitar É sentada por todo uma casa Pra nessa morada e se poder deitar Pada Maldito e São Maregião É sentada por todo uma casa Pada Maldito e São Maregião É sentada por todo uma casa Pada Maldito e São Maregião Pada Maldito e São Maregião Pra todas as comunidades Pra todos os grupos dessa comunidade Que o ano todo reza em relação A brinca, a paz, a essa comunidade A tesourão, a proteção de frio Os sacóis da mesa deira Pede em ofício sagrado Permissão de grada Pra que nessa paróquia Santo Antônio de Báblia de Maldito e Sagrado Possa entrar pela terceira vez Nossa companhia de folia de reis Se é da vontade dos três vezes Seguem já juntas em oração Somente com o canto Somente com a minha interpiora Deixem as almas à porta E entrem sem reparar Seja bem-vindo ao nosso lindo orar Espero o Santo e o Benito Que a gente não vai Para junto dessa família Rezar Rezar E aproveite e convido-me depois também Quando eles forem para o presente Todos nós Nesses anos próximos ao presente Podem interagir Seja bem-vindo a quarta, quarta, sexta Obrigado 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 Dr. Amém. 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 E o pior foi o primeiro, trouxe ou de presente, mas o rei ou de cidade. E Baltasar lhe trouxe o senso, pois o sacrifício imenso é para o nosso consumidor. E as partes trouxeriam, pois a todos saudariam a lição de cantar. Amém. 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 Nesta noite especial, o Padre Amaldir e a comunidade lembra-nos de Natal na nojentor elementada. O Padre Amaldir e o Padre Amaldir e a comunidade lembra-nos de Natal na nojentor elementada. O Padre Amaldir e o Padre Amaldir e o Padre Amaldir e a comunidade lembra-nos de Natal na nojentor elementada. O Padre Amaldir e o Padre Amaldir e a comunidade lembra-nos de Natal na nojentor elementada. O Padre Amaldir e o Padre Amaldir e a comunidade lembra-nos de Natal na nojentor elementada. O Padre Amaldir e 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 o Padre Amaldir O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?